Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um novo joguinho, que é Bubli Blacker. São joguinhos de bolhas. A gente tem que agrupar as bolhas de dois em dois, de três em três, sempre com as mesmas cores, tá? De dois, três, quatro, cinco ou mais, até fazer 1930 pontos. É meio difícil, parece fácil, mas é complicado. Vamos ver se eu ganho. Se eu não ganhar, eu sigo jogando até vencer e vocês comecem pelo número um, até chegar ao nível 10, tá? Espero que vocês gostem desse joguinho. Vamos lá. Vamos começando. Se vocês gostarem do jogo, amostrem para a mãe, para a avó, para as tias, para elas também se divertirem. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não gosto de perder, mas eu já perdi três vezes. Esse mesmo joguinho, não consegui sair. Vamos ver dessa vez. Ai, tomara que eu vença. Se vocês gostarem desse jogo, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para o YouTube não tirar nossas inscrições, senão a gente perde os inscritos. Por favor, gente. 720 para 1930. Ih, será que eu vou perder de novo? Deixa eu ver aqui. Tá difícil. 1405 para 1930. Ainda tá faltando. Ih, tá bravo. Vamos ver aqui. Ih, não vai dar, gente. Não vai ter mais movimento. Sem movimento, perdi de novo. Mas vocês continuem jogando, tá? Que eu vou continuar aqui e vocês continuem aí. Eu tô no nível 10. Vocês têm que começar no nível 1. Então, dessa vez, eu não ganhei, não venci. Mas eu vou continuar tentando, tá? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.